Técnicos industriais, representantes do Conselho Regional de Engenharia e da Prefeitura do Recife participaram de uma audiência pública no plenarinho da Câmara Municipal. Em debate, dois projetos de autoria do vereador Gilberto Alves que tramitam na casa e tratam sobre mudanças em leis. O PLO 133 de 2023 altera o item 7 do anexo 7 da Lei Municipal 16.286 de 1997, que dispõe sobre o parcelamento do solo e demais modificações da propriedade urbana. Já o PLO 134 de 2023 altera a Lei Municipal 16.292 de 1997, que regula as atividades de edificações e instalações no município do Recife e da outras providências. Entre outras coisas, as mudanças possibilitam que técnicos em edificações projetem obras de até 80 metros quadrados. Vai permitir que a gente regulamente uma atividade que é muito importante na cidade, que são os técnicos industriais. E com isso a gente poder dar acesso às pessoas que moram na periferia da cidade, às pessoas que têm muitas vezes dificuldade de fazer uma reforma nas suas habitações, de fazer uma melhoria nos seus pequenos negócios e que precisam de um termo técnico de responsabilidade e que muitas vezes isso não acontece. Não acontece porque essas pessoas não têm acesso a esses profissionais. Esta alteração que está sendo proposta, ela vem trazer uma importância muito grande para os profissionais, principalmente da área de saneamento e de edificações, porque é da oportunidade destas categorias poder estar participado das licitações que até o momento só atendem os profissionais da área de engenharia e da arquitetura. E com isso quem ganha a sociedade e o profissional que está inserido no nosso conselho. Na hora que você fala, que a lei fala que você pode fazer todo tipo de obra, é questionável isso, porque nem nós engenheiros podemos coordenar todo tipo de obra. Nós temos competências definidas na nossa formação. O que a gente pediu ao vereador para analisar e avaliar é até onde vai essa liberalidade de fazer isso. Porque a partir do momento que abre e deixa bastante amplo essa situação, pode haver um conflito de interesse. Eu acho que ela é muito pertinente, essa alteração na legislação municipal, uma vez que a gente está falando da legislação 97. Então, se a gente tem um conselho que pode sim estar assinando a responsabilidade, pode sim estar executando obras dentro de uma metragem, eu acho que ela é muito pertinente, muito válida. E acho que até mesmo para o corpo técnico da prefeitura, vai ser uma ampliação das pessoas que vão ter acesso aos processos e aos procedimentos no âmbito urbanístico. Boa noite. Boa noite. Boa noite.